Música Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você tem voz, aqui você pode criticar, você pode elogiar. Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu irei responder. É muito bom saber o que a torcida Colorado está pensando. Bom, se você está à procura de camisetas de todos os modelos do Internacional e dos principais clubes europeus, dos principais clubes do mundo, Bayern, Paris, Barcelona, enfim, entre lá no arroba copero story, arroba copero story. Os caras estão aí no Instagram e no Facebook. Os caras são de arroio do meio, material de altíssima qualidade por um preço bem abaixo do mercado. Bom, eu acho que nós estamos entrando numa nova era com o Alessandro Barcelos. Infelizmente, os funcionários de baixo escalão, que ganham um salário mínimo, eles foram demitidos. Mas isso mostra que se não houvesse essa tranqueira de pagar multa de jogadores, essas coisas todas e, de repente, lá dentro também, de gente que só está ganhando nas costas do Internacional sem fazer nada há muito tempo, talvez a gente viria uma revolução aí. Jogadores que a gente não gostaria de ter visto no elenco já faz um tempão, talvez se não houvesse problema de multa, se o cara estivesse quase encerrando ali o ciclo contratual dele, talvez a gente já estaria livre de Marcos Guilherme, de Lindoso, de Lomba, quem mais, Dourado, toda essa cambada aí que a gente sabe que, infelizmente, cara, eu não acredito que nós vamos tirar leite de pedra, né? Não estou aqui torcendo contra o Internacional, mas eu não posso enganar o torcedor, eu venho me enganando há muito tempo, eu vejo canais todo dia dando uma esperança, eu também tinha essa esperança, né, com o Campeonato Brasileiro, apesar do roubo, apesar do VAR, mas apesar dos apesares, o Inter também fez força para não ganhar nada. Ou melhor, a gente vê que o Inter não fez força para ganhar título algum. Não é normal, pessoal, não é normal o Inter não ficar dois anos sem ganhar grenais com o mesmo grupo, com praticamente os mesmos, os mesmos jogadores. Eu já falei, a culpa sempre ser do treinador. Ah, daí fica muito confortável para o jogador se a responsabilidade da derrota é prática. O Abel dizia isso, se vocês perderem, eu perdi. Eu acho errado isso. Eu acho errado quem joga é o time dentro, são os jogadores dentro de campo. E eu acho que vai começar uma nova, está começando uma nova era com o presidente Barcelos. Olha, se ele fizer cagado também, não sou fã, não tenho lado político, nada disso. Meu lado é o internacional e os torcedores. Agora, pode ser que isso seja uma resposta a essa demissão dos funcionários a uma revolução que poderá acontecer no Inter. Porque eu não acredito que ele trouxe o Miguel Ramírez para continuar o mais do mesmo no Inter, a mesmice de sempre. Aquele futebol de jogar por uma bola que o Inter vem jogando já há muito tempo. Ele tem uma, pelo menos o Inter tem essa ideia de futebol, que é formar um time agressivo, um time com toque de bola, com qualidade, um time rápido. E a gente viu que o Del Valle sabe fazer isso. E eles têm muito menos dinheiro que o Inter e conseguem jogar, fazer um time interessante. Então, eu não estou muito preocupado com o esquema agora. Pode ser que o 433 não dê resposta. Pode ser. Pode ser que o 441 do Abel... Mas vai muito mais além disso. Vai além de esquema. Por exemplo, hoje nós não temos um capitão. Hoje nós não temos um capitão. Hoje nós não temos uma referência de liderança no grupo. Eu não colocaria mais o dourado de capitão. Desde esse evento aí que... Sabe? Essa chinelagem aí do episódio da lancha aí. Antes disso, eu já não colocaria o dourado como capitão. Porque ele nunca foi capitão. Ele não tem o perfil de capitão. Eu não sei de onde que inventaram no Beira Rio que o dourado é um novo Dunga. É um novo Guinha Azul. O líder nasce líder. Aí vão me dizer assim... Bom, mas o líder... Ele é cria do clube. Não, cara. Pode vir aí um jogador... Como veio o Fernandão. O Fernandão não era cria do Inter. O da Alessandro não era cria do... Aí vão dizer... Ah, mas até ganhar o respeito. Não, cara. Os caras são líderes natos. Têm liderança por natureza. Então, eu já colocaria, de repente, de improviso, o Guerreiro. Talvez. Mas menos o dourado. Dourado menos o Lomba. Que às vezes se aventuram aí... E o Lomba acha que é o cara. Então, é uma revolução, de repente, que vai acontecer no Internacional. E essa revolução vai depender... Vai depender, não. Vai acontecer... Se esses jogadores, esse grupo, não ganhar... Não ganhar o gauchão. Não ganhar nada. Não vão ficar. E não há motivos para ficar com esses caras. É um trabalho, de repente, de... A longo prazo. É chato a gente ficar pensando... Poxa, mas a gente está há muito tempo sem não ganhar nada. Só que nós estávamos isso aqui. De ganhar um campeonato brasileiro. Uma Copa do Brasil. De ir longe. Na Libertadores. E os caras pipocaram. Até é errado falar pipocado. Porque o pipoqueiro, ele é um trabalhador. É um cara batalhador ali. Trabalha dia a dia. E diferente desses caras aí. Que ficam passeando de lancha. O treino do Inter é... Qual o dia a dia dos caras aí? É passeio de lancha. É Santa Catarina. Sabe? Isso é noja, cara. Isso é um tapa na cara do torcedor. O torcedor colorado. Muitas vezes, esses caras vivem numa bolha. Eles não fazem ideia do que é torcer por um clube. Do quão é importante. Muitas vezes, o torcedor só tem o time dele para torcer. O cara paga aluguel. O cara está endividado. O torcedor, muitas vezes, pega um trabalho maçante. Houve um monte de desaforo. Pega dois ônibus. Pega três urb. E a única coisa que ele pensa assim. Bom, pelo menos eu vou chegar em casa. E eu vou olhar um futebol. Vou olhar meu time. E aí, o Inter ganhando. Renova-se as esperanças. O torcedor, ele... De algum jeito, de alguma forma, isso dá uma renovada na vida dele. Futebol é importante para nós, torcedores. Mas esses caras aí não têm esse espírito. É isso que eu estou tentando dizer para o torcedor colorado. que não é só esquema tático, que não é só o trabalho do Miguel Ramírez. Por exemplo, no Grenal, quando ele equivocadamente colocou o Maurício na ponta, ele errou. É lógico, ele deveria ter tirado o Praxedes, que errou, que não tocou a bola por Alberto. O Praxedes, que baixou a cabeça ao invés de tocar para o Patrick e chutou a vulso. Não. Em vez dele ter tirado o Praxedes e ter colocado o Maurício no meio e o Caio Vidal na ponta, que é todo torcedor sabe que isso era o ideal. Não. Ele deixou o Maurício lá perdido e o Praxedes no meio não fazendo nada. Tá? Mas isso aí a gente entende. Isso leva tempo. Agora não podemos fechar os olhos para esse grupo. Pessoal, a gente demorou. Nós, torcedores, estamos... Nós demoramos. Nós estamos muito... Nós estamos igual o povo brasileiro. Nós estamos anestesiados. A gasolina está a seis reais e a gente está assim. A gente estava a cinco, estava todo mundo fazendo fila, brigando. Mas eles vão batendo, vão batendo, até deixar a gente anestesiado. Eu não quero ficar anestesiado. Eu não quero ficar 15, 20 anos. Eu não quero voltar aos anos 90, onde o Inter não ganhava nada. E tinha jogadores raçudos até nos anos 90, mas a coisa era difícil, porque tinha um Palmeiras, tinha um Corinthians, o próprio Grêmio. Tinha times muito fortes. E o time do Inter ali... Era deficiência técnica mesmo, mas os caras davam a vida em campo muitas vezes. E isso, agora, eu não vejo esse time tão tecnicamente, tão fraco, assim. Dá, dá pra chegar no brasileiro, dá. Mas é deficiência moral, é deficiência... É falta de empenho mesmo, cara. É falta de respeito com o torcedor. Amém. 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 Obrigado.